Vamos pra cá, gente, galera. Ele era pra ter que fechar o buraco aqui pra tirar os cabos mesmo. O outro. Fechar, sair e tirar os cabos mesmo. Fechar, sair e tirar os cabos mesmo. Porque o pessoal desabidou, olha. Mas se deixar ele sair mais tempo, ele... Olha que que ele desce. Está pedindo uma lanterna. 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 Está pedindo uma lanterna.